Já de volta com o programa Zapeando, segundo bloco, quero mandar já um abraço para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, sempre deixando aquele abraço, aquele carinho, continuem sempre ligados com a gente. Zum, 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 capoeira mata um, será que mata mesmo? Olha, nós vamos agora conferir um grupo de capoeira gospel, que diferente, hein? Então vamos lá, conferir capoeira agora no Zapeando. Zapeando está na Praça 14. E aqui em Manaus, em um projeto que existe há 10 anos, é um projeto evangelístico. Quem imagina que capoeira pode se tornar também aí um projeto que resgata vidas? Eu estou aqui com o Gilson, ele que é um dos instrutores. Gilson, já há 10 anos aí fazendo esse trabalho com a criançada e com jovens da cidade de Manaus. Fala um pouquinho para a gente como é que começou essa paixão pela capoeira. Bom, a paixão pela capoeira começou desde os 13 anos, né? Desde os 13 anos que eu treino capoeira e depois dos 23, 10 anos depois, eu me converti, comecei a frequentar a igreja. E eu comecei a usar a capoeira como estratégia, né? Para ganhar adolescente, para levar a criançada e até mesmo tirar o pessoal da rua, né? Para se ocupar com a capoeira, com o esporte e com a leitura da palavra também. Então a gente tem usado esse projeto hoje para ir para as praças, para fazer apresentações em algumas igrejas, escolas públicas, particulares. E assim a gente tem levado, através da capoeira, o louvor e a palavra de Deus. E existe, qual é a diferença da capoeira não sendo a capoeira evangélica? Qual é a diferença? A diferença, acima de tudo, é a música. Todas as nossas músicas aqui que são cantadas são em adoração ao Senhor Jesus. São louvores através do brimbal. E a outra coisa é que sempre nós fazemos oração no início e compartilhamos uma palavra no fim. Então o jovem se levantou, pegou os bastões e defendeu aquela tribo ali. Então por essa história, por essa bravura dele hoje dentro da capoeira, nós celebramos e fazemos essa dança, lembrando do maculelê. Foi o jovem que defendeu essa tribo com dois bastões. Nesses dez anos aí que vocês vêm trabalhando, já foram tiradas muitas crianças das ruas. Como é que funciona? Olha, o projeto é tão tremendo esse projeto que nós não só trabalhamos com as crianças. As crianças é muito fácil tirar as crianças da rua. Mas o nosso propósito, acima de tudo, é não só trabalhar na vida dessas crianças, mas na sua casa também. Seu pai e sua mãe. É com que essas crianças deviam ser bênçãos dentro da sua casa. Seu pai, da sua mãe, orando por eles, intercedendo por eles. O pai que bebe, que briga, que fuma. Ou que estão no mundo das drogas também. Então eu tenho aqui dentro do projeto crianças que já, através delas, os pais hoje estão na igreja. São uma bênção, foram resgatadas. Esse é o, acho que é o resgate maior do ser humano. É o valor dele e o valor principalmente da família. Toda vez que tu vem, o que é que tu sente de diferente na tua vida? Tudo. Tu gosta? Gosto muito de capoeira. A única coisa da minha vida é a capoeira. Perante a sociedade, ela hoje foi resgatada com patrimônio histórico do Brasil, por ser autenticamente brasileira, a única arte marcial comprovada e autenticamente brasileira. Então, para a sociedade, ela representa isso hoje. A discriminação do negro que era do passado, hoje, através da capoeira, nós temos esse respeito, através da capoeira, que é muito importante que a sociedade respeita hoje, nós, através, nesse sentido, esse resgate da capoeira, integrando dentro da sociedade. Para as crianças, é grandioso o trabalho. É educacional, completamente educa a criança dentro dos seus conceitos, da sua filosofia, do seu trabalho educacional, que é passado dentro da capoeira. A gente está trabalhando aqui com trabalho com capoeira, hip hop, balé e dança. Dentro dessas modalidades, nós estamos envolvendo a sociedade aqui também. Eu queria que você fizesse um convite para quem está em casa, para quem mora em Manaus, para que se sentie à vontade, vir também aqui com vocês. A gente convida aí a sociedade amazonense, Manauara, para vir praticar esse esporte aqui conosco, na Praça 14. Fica entre a rua Major Gabriel e a Silva Ramos. A rua ia mudar. A rua ia mudar. Certo, então, obrigado, meninos, obrigado, gente. E agora vamos conferir o trabalho aqui, essa prática tão bacana do Grupo Ministério Evangélico Capoeira Resgate, aqui da Praça 14, em Manaus. Música Música